Oi gente, antes de começar o vídeo eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscrever e ativar o sininho aqui no canal, tá bom gente? E também gente, hoje vai ser aquele novo quadro que eu tinha falado no vídeo anterior, o quadro que eu vou divulgar alguns canais E não se esquece de passar no meu Facebook e no meu Instagram, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo E hoje eu vim fazer essa divulgação de canal aqui gente, do canal Dicas de Livro Ana Clara Ela fala sobre livros infantis, gente, e essa daqui é a tela do canal dela Como que é o nome do canal? Dicas de Livros Infantis Ana Clara Isso Gente Sobre o que que é o canal dela? É, o canal dela é sobre livros infantis e ela... é muito legal o canal dela porque Ela já fez, olha ó, novelinha, ela já fez mostrando o material escolar dela Sorteia de livro É, sorteia de livro É muito legal gente Olha aqui tem muito vídeo gente, ela já tem um pouco mais de 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio, tá? E ela tem 142 inscritos E no Instagram dela, 122 seguidores no Facebook 55 curtidas E gente, passa lá no Facebook dela E se você gosta do meu canal, você também vai gostar do canal dela E ela tem esse pouco de curtis no Facebook dela Porque ela começou tem pouco tempo no Facebook dela Então vai lá ajudar ela Por isso que ela tem esse pouquinho E o nome do Instagram dela é Dicas é... Underline Dicas underline, de underline, livros underline, Ana underline, Clara Tá bom gente? Ela coloca muito... Olha aqui Ela colocou muito mesmo Mas é só digitar na busca, né? É Dicas de livros infantis Ana Clara Dicas de livros Instagram é dicas de livros Ana Clara que vai aparecer É, vai aparecer Se a produção conseguir, né? Ela vai colocar em algum canto Que eu sei onde que ela coloca Porque ela não me fala nada Não é senhora produção? Ela não me fala nada Hum... Eu fico um pouco brava com isso, mas tudo bem Quantos seguidores que ela tem? Quantos inscritos? Quantos inscritos? 142 inscritos Gente Então, quem tá assistindo? É Tem que passar lá, se inscrever lá Aumentar Esse número de inscritos, né? É, porque a gente ainda quer que o canal dela chegue a 200 inscritos Pelo menos 200 É, pelo menos 200 Gente Aqui Agora eu vou ensinar como é que vocês vão fazer Pra participar aqui Gente, vocês tem que deixar o like aqui nesse vídeo Comentar É, comentar Nesse vídeo Dá um like Se é inscrito No meu canal Qualquer comentário, né? Da Ana Clara É E também Tem que se inscrever lá no canal da Ana Clara E do meu, gente Aqui, ó Aqui o canal dela E para de estremear a câmera que eu tô vendo Tá, senhora produção? Essas são as regrinhas Tem que se inscrever no da Ana Clara também Aqui são todos os vídeos dela Olha, gente Desde o começo Hoje tem muito vídeo A gente passa, passa, passa E não consegue chegar lá no começo Tá bom, gente? Olha aqui, ó Três anos atrás Certinho, gente É muito legal o canal dela, né? Esse foi o primeiro vídeo dela Tá, gente? Eu não vou botar no começo Porque depois eu ainda vou querer assistir Esse vídeo daqui Então vamos repetir as três regrinhas Sim Se é inscrito No seu canal E no meu canal Deixar o comentário Deixar o comentário Nesse vídeo E se inscrever No canal da Dicas De livro Infantis Ana Clara Isso Gente, essas são todas as regrinhas E se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Tchau Beijo, Ana Clara Beijo, Ana Tchau 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 Tchau